Fala ai galera pelo, esse aqui é o Felipe com mais um título de kits pvp Vamos seguir sem campca Hoje Fala sério, comecei bem Pum Galera, eu vou planejando a nova série de minecraft ficar aqui para vocês E aí 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 O cara me reconhece Errou E aí 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 Vamos lá. Peguei um tiro pelo menos. Ah, me saiu comigo? Isso vai pra porca que pariu. É só me ver com o cafeitinho. Vamos lá. 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 Isso vai para a boca que pariu. Vou terminar esse vídeo por aqui, se buscaram, deixe seu like, se não for inscrito, me inscreva-se no canal, falou.